E olha hoje, dia mundial sem carro. Motoristas ressaltam os desafios de usar o transporte público aqui no Rio. Quem mora no Rio já está acostumado ao barulho e ao trânsito. É caos de manhã então. Eu não consigo andar na cidade. Onde eu moro pra cá é muito mais rápido vir de metrô do que vir de ônibus. Nesta quinta-feira é comemorado o dia mundial sem carro para estimular o uso de transportes alternativos. Isso porque andar de ônibus, de metrô e até mesmo de bicicleta, além de evitar o trânsito, ainda ajuda o meio ambiente. Para incentivar o uso do transporte público, o Metro Rio fez uma campanha na Zona Sul e distribuiu para os motoristas passagens gratuitas. Acho legal, mas acho que o governo podia pensar em baixar um pouco as passagens, né? Pra quem usa todo dia é bem caro. Mas tem motoristas que não abrem mão dos carros por conta dos problemas no transporte público. Eu acho que o transporte público é muito complicado. A mulher ficou 20 minutos no ponto e não passa um ônibus e diz que não sabe nem que hora vai passar. Um estudo mostrou que caso as pessoas pedalassem pouco mais de 2,5 km por dia, as emissões de carbono cairiam mais de 680 milhões de toneladas anualmente. Daniel Kulok é o fundador do Rio Cycling, grupo com mais de 100 ciclistas que pedalam juntos. Para ele, a bicicleta é uma boa alternativa. Ele não tem o impacto. Ele é um bom meio de transporte. Você consegue fazer exercício, você consegue se transportar de uma maneira fácil. Dar condições de segurança viária para essas pessoas se deslocarem, calçadas em bom estado, ciclovias e segurança pública, para elas saberem que vão ir e voltar com segurança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.